Olá, velhos, beleza? Aqui tá falando o Fizeira, rapaziada, é o seguinte, mano, com mais um vídeo pro quadro Sherlock Holmes. Que nós encontramos aqui é o X-Men Wolverine Revenge, beleza, rapaziada? Um inscrito falou pra mim que ele gostava de um jogo do PS2, do Wolverine, que era parecido com God of War, e que o Wolverine ficava na chuva sem camisa, alguma coisa assim. Aí na minha cabeça já veio o Wolverine Origins, né, mano, que é o clássico do PS3. E tem o PS2 também, mas só que a versão de PS2, ele não ficava sem camisa, só ficava de regata e de uma camisa vermelha. Então não bateu as evidências, beleza, rapaziada? Ele mandou só essa evidência, que o Wolverine ficava na chuva, sem camisa, e a gameplay era parecida com God of War e era 3D, beleza, família? Eu achei o jogo, rapaziada, depois de procurar bastante, achei o jogo. Ele é do PS2, eu fui pesquisando vários jogos do Wolverine, e todos os jogos que apareciam eram dos X-Men, né, que tinha o Cyclops, tinha a Tempestade, Marvel Alliance, mas só que não era, beleza, família? Provavelmente ele confundiu com a chuva com o Neve, que no caso é esse que eu encontrei, que é a primeira fase que o Wolverine aparece, que os caras estão fazendo experimento com ele, beleza? Então, ele tá peladão lá, de cuecão, como ele é um lutante, ele não sente frio, beleza, família? Eu vou trazer uma gameplay com vocês aqui agora, eu nunca, eu confesso pra vocês que eu nunca joguei esse jogo, vai ser a primeira vez que eu vou jogar esse jogo, comenta aí embaixo pra mim aí, que eu vou estar respondendo vocês, e a rapaziada que também quer participar do quadro e tal, é só ir lá no meu Discord, com uma abinha escrito Sherlock Wolves, que você pode colocar a pista do seu jogo. Bora pra play, sem mais enrolação, deixa o seu likezão, comenta aí embaixo e compartilha, beleza, lindão? Ó, tamo junto, bora pra play, é nóis. E simbora, meus lindos, bora pra play, mano, apertando Start aqui, let's go, new game, X-Men Wolverine Revenge, vamos colocar qualquer coisa aqui, vai ser mesmo, DC7, caramba, essa entradinha tá muito foda, velho, inspirado nos quadrinhos do Wolverine, né? Olha ele aí, ó, provavelmente o seguidor confundiu com a chuva, com a neve, né? Ele falou que não lembrou de muito, só deu essas evidências, perguntei se tinha algumas, mais algumas, né? Mas não teve. Aí, ó, eu vou ver ele me puto. Simbora, vou meter pau em todo mundo, velho. Bora, let's go, velho. Wolverine putaça, velho. Vai morrer agora, filho. Wolverine vai logo traçar você, filho. Vai passar aí a lambida com as garras. Bora, let's go, velho. Tamo controlando aqui o Wolverine, cara, o jogo deve ser da hora, velho. Tá, beleza, o jogo tá em inglês, eu não consegui achar ISO dele em... em... em português. Tá, aqui, vai ser o Strike. Caramba, que bicho chato, mano, meu Deus. Nossa, eu vou tomar um pau mesmo, velho. Ah, tá. A mecânica de bater é um pouco mais... um pouco dura, velho. Tá, beleza. Tá, R2 eu ativo as garras. Quadrado eu bato. Triângulo eu bato com a perna. Olha, tem até sistema de... O triângulo bate com a perna, o quadrado bate com a mão, ó. E bate sem a garra, no caso, né? Normalmente com a garra dá mais gana, velho. Caramba, que da hora, velho. Mecânica diferenciada, velho. Tá, quebramos aqui. Tem que cortar essa parte. E se embora, velho. Mas isso aqui não vai pegar cover, é isso? Tá, não vai entrar no modo Trigger, no modo Stealth. Se embora. Modo Stealth. Beleza. Cadê vocês, mano? Tá, espera aí. Vamos esperar eles virem aí, velho. Tamo quase morrendo já, velho. Tá, beleza. Caramba, você não morreu não, velho. Mentira, velho. Tá, beleza. Esse jogo aqui deve ser um pouquinho difícil, hein, mano, pra jogar, velho. A mecânica dele é um pouquinho dura, velho. Eu tô jogando a versão do PlayStation 2, tá? Como o Segura já falado, que ele viu no PlayStation 2. Tem a versão do PC também. Tem a versão do PC também, pra caso alguém quiser jogar. E... O jogo é... O jogo é muito bom, velho. Tô gostando do game, velho. É, eu acho que não é aqui não, velho. Sai, vagabundo. Pelo amor de Deus. Beleza. Ah, nós podemos cortar isso aqui também, ó. Ah, mas agora ferrou, velho, pra passar aqui. Eu acho que dá pra passar aqui no cantinho, eu acho. Deixa eu ver se dá pra passar aqui no cantinho. Ah, dá pra passar aqui no cantinho, velho. Eita porra, que susto, mano. Tá, beleza. Consegui, vou passar. Beleza. Matam todo mundo. E você também. Toda vez que a gente mata um... Um troll, ela no operation. Tá. Ó, abrimos o portão lá. Tem uma coisa pra nós pegar aqui. Deve ser algum... Livro comics. Book comics. Deve ser algum livro, eu acho. Beleza, abrimos a porta lá. Alarme. Ó, vamos voltar lá, velho. Por aqui, ó. Provavelmente, esse aí deve ser o boss, eu acho, hein. Pra cá, vamos cortar aqui. Nossa, velho. Vem então, Lazareto. Vem, pode vir. Vem, pode vir. Ah, tem que... Ah. Relaxa, gente. Guba, dudo, hein? Ah. Mano, literalmente ele desvia tudo. Olha isso. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem que tirar a garra, velho. Tá, beleza. Matamos ele. Pegamos o keycard. Acho que é pra cá, eu acho. Agora não pode morrer não, velho. Boa. Aqui não pode morrer não, velho. O cara pode passar no stealth, se não quiser, velho. Pode passar no stealth. Mata ele, mata ele. Mata ele, mata ele, mata ele. Boa. Mata ele, mata ele, mata ele. Não. Mata o lazarinto, mano. Mata ele, isso. Ativa o modo rage. Isso. Ah, mano, que mentira, velho. Tem que passar com o lock card aqui, velho. Nada a ver, mano. Acho que não tem que passar por cima. Ah, tem que ativar ali, ó. Aí, ativamos. Boa. Vamos meter fuga aqui, velho. Boa. Betemos aquela fuga gigantesca, fi. Simbora, mano. Continua o save? Save, velho. Mano, o joguinho é da hora, tá, mano? Esse joguinho do Wolverine eu nunca tinha jogado no Play 2, velho. Primeira vez jogando, pessoal. Ah, velho, aqui nós temos que fazer o seguinte, né? Vai ter que... Caramba, o bicho é chato, mano. Meu Deus. Mano, os inimigos é muito... É um pouco difícil, velho. Ah, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, nós vamos bater. Essa perninha acho que eu nem vou usar, velho. Caramba, mano. O bicho é chato, mano. Mano, o que é isso, velho? Tá, é Wolverine, Stoney, Greybone, Indicator. Lógico, Stick. Ah, tá. Tipo, um pro lado pro outro. Ah, mata o pau nele. Boa. Boa. Bate nele, bate nele. Isso. Ah, dá o pau nele. Isso, boa. Isso. Boa. Eita a polva, mano. Que isso, velho? Nossa, eu vi um... Tinha um barril ali, eu nem vi, mano. Tinha um barril explodindo ali, velho. Tá, beleza. Aceitaram um ali, já. Ah, tem que fazer combo no caso. Ai, para de atirar, meu. Para de atirar. Não, não agarra ele não. Vai morrer. Não agarra ele não, velho. Boa. Boa. Isso aí, Wolverine. Dá um pau nele, velho. Isso aí, boa. Do nada o Wolverine ativa o rage dele, mano. Toda vez que ele aí tomar choque, eu acho. Ele tem que tomar choque, ó. Tá, tem que destruir isso aqui. Boa. Caramba, tem que ser rapidão, velho. Tem que passar rapidão. Tá, eu acho que tem que esperar, eu acho. Ah, beleza. Bom dia. Boa. O que é isso, mano? Dente Sabre, velho. Ah, é, velho. É dos quadrinhos, velho. Ah, beleza, velho. Eu lembrei desse Dente Sabre agora, velho. Eu vi só um screenshot dele. Eu não cheguei a ver como eu não vi os quadrinhos. Eu só vi só um screenshot, velho. Desse Dente Sabre. Tá, pelo menos eu acho que nós pegamos o checkpoint, né, jogo? Boa. Nós pegamos o checkpoint nessa bagaça, né? O gás tá matando nós, mano. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Tem uma cabecinha do Wolverine ali em cima, velho. Ele se mexendo. Não vai morrer, velho. Não vai morrer, velho. Porra, velho. Mano, os caras chupam muito a vida do Wolverine, mano. Não dá, velho. Vai, mano. Bate nele, mano. Meu Deus, velho. O Wolverine é muito burro nesse jogo. Morri. O Wolverine é muito burro nesse jogo, velho. Olha lá. Por quê? Vai, 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 vai. Mas olha a minha vida. Como é que tá, menino? Minha vida. Como é que tá, mano? Toda chupada. Boa, sobe aí. Minha vida tá toda ferrada, mano. Boa. Pô, minha vida tá toda ferrada, mano. E agora? Pô, tipo, por conta do seu Wolverine, devia recuperar ela, né? Tá, é aqui? Tem uma porta aqui. Ah, tem uma porta aqui. Boa. Opa. Nossa, vida. Oh, my God. Minha vida. Ai. Não, velho. Meu amor de Deus. Nossa, droopou o cara lá atrás, mano. Ah, não é aqui não. É pra cá, velho. Pra cá? Ah, tem uma porta aqui, ó. Beleza. Dá um pau nesse cara aqui já, também. Tem cara pra cá. Dá uma... Boa. Nem sei de calo essa porta. Caramba, velho. Que lazarento, velho. Sai daqui, velho. Acho que é na câmera de gás, eu acho. Tá vendo o cara de lá? Acho que é na câmera de gás, eu acho. Tá lá na câmera de gás? E aonde essa poxa, velho? Aonde essa vagaça? Pra cá? Não. Ah, é pra cá. Ok, não se pânico. Mano, tamo ferrado. A gente tá logo dentro de sabre, mano. Não me familiarizei ainda com a gameplay, velho. Dá um pau nele, Boberini. Meu Deus, mano. Um pau pra esse soldadinho fraco, mano. Puta, enxerdeu, mano. E ferrou, velho. É, meu Deus, mano. Beleza. Boa, conseguimos passar. Olha que as garra, velho. Ah, tá. Passar aqui. Porta. Mano, o joguinho é maneiro demais, velho. Boa e passamos. É isso, tá, rapaziada? Tô ficando por aqui, tá, mano? Obrigado pela presença aí na Play. Pela rapazera que coloca, né? Lá no Sherlock Holmes, no quadro Sherlock Holmes. E tô trazendo a gameplay do jogo de infância de vocês, beleza? A rapazera que comentou lá, que colocou esse jogo aqui. Que no caso é o Killuk, que eu vou deixar no começo do vídeo pra vocês verem. Aí o comentário dele. Cala seu jogo também, beleza? Que eu vou tentar buscar. E tentar trazer a gameplay dele aqui. Fazer você relembrar. E às vezes pode ter sido outro seguidor também que deve ter jogado esse jogo, beleza? E comenta lá embaixo se foi esse jogo mesmo. Pra ver se foi o certo mesmo. Fechou, meu lindo? Tamo junto, mano. Vejo vocês na próxima gameplay de caçadas aos jogos da infância dos inscritos. Fechou, meu lindos? Tamo junto, meu lindão. É nóis. Deixa o likezão. E se inscreve. E compartilha. Tamo junto.